Um ícone da indústria automobilística, o Fusca, está fazendo aniversário. Os amantes do carro não esquecem sua importância e o baiomotor, menos ainda. O design dele é inconfundível. As cores, uma mais bonita que a outra. Quem tem, não vende. E quem não tem, sem dúvidas alguma, admira quando avista um. É claro que eu estou falando do Fusca. Ou melhor, do ícone mundial que marcou época e várias gerações, tornando-se um dos carros mais importantes da história do automobilismo. Elegância, charme e facinho ele tem de sobra, seja de qual ano, modelo ou cor. No dia 20 de janeiro é comemorado o Dia Nacional do Fusca. Para entender mais a história desse simpático carro no Brasil, nós vamos fazer uma viagem ao passado e relembrar como foi a trajetória dele. O Fusquinha, carinhosamente chamado pelos brasileiros, chegou no território nacional com o intuito de ser um carro popular e começou a ser vendido em 1950. O carro vinha desmontado pela Alemanha e não era montado pela Volkswagen, que ainda não havia se instalado no Brasil. A empresa responsável pela montagem era a Brasmotor. No ano de 1953, o Fusca deixou de ser montado pela Brasmotor e a Volkswagen assumiu a montagem do carro no Brasil, com peças vindas da Alemanha. No dia 3 de janeiro de 1959, foi iniciada a produção do Volkswagen Fusca no Brasil, sendo fabricado com peças nacionais. No ano de 1986, a Volkswagen parou de fabricar o Fusca, alegando que era um modelo muito obsoleto, apesar de ser o segundo carro mais vendido daquela época, atrás apenas do Chevrolet Monza. Em 1993, a empresa voltou a fabricar o modelo. O carro vendeu bem, mas longe da meta esperada pela Volkswagen. Em 1996, a empresa deixou de produzir novamente o carro, com uma série especial denominada Série Ouro. A partir daí, ele só seria produzido no México. Nesse período, foram produzidos no Brasil cerca de 42 mil exemplares. O Bahia Motor já entrevistou diversos proprietários de Fusca, entre eles Jorge Sirney, colecionador de carros antigos que tem na sua garagem uma relíquia, um Fusca 1949, o mais antigo do Brasil. Fizemos também uma série sobre os 20 anos que já não se fabrica mais esse histórico veículo, e conversamos com os integrantes do clube do Fusca. Conhecemos até um táxi caracterizado. Fomos conferir o processo de restauração e estilização de um Fusca 1976. Testamos o modelo mais atual, sem falar que ele faz parte da categoria Speed no Campeonato Baiano de Velocidade na Terra. Essa é a homenagem do Bahia Motor para o Fusca, o único carro que quando você olha para ele, ele está sorrindo para você. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri